Abre o lado da segunda, da busca da bolcreta, da uma bolha de um gol na prafa Passa o bom bom Basta, passou o bom Galdado, passou o bom Galdado vai de um gol na prafa Derogado, é falta, derogado João Galdada, marcam o erro Derogado João Galdada, levantou, tem o time do Galdado vai de um gol na prafa Passa o bolo primeiro, passou o bom Galdado, passou o bom Galdado, passou o bom Galdado Passa o bolo Galdado, passa o bolo Galdado... Olha só o melhor pra que está no lugar mais maior do que este Ah, vai ser os visitas, não está questionando Falando o show, vamos ver a técnica, tem algum microfone aí, Alberto tem sim? Vamos embora com os microfones . O colo do João Carabrava Marca o Írbitro O colo do João Carabrava O colo do João Carabrava Passou para o 1º Passou para o João Carabrava Passou para o João Carabrava Vai bater no canto Jutô E SPALLMA VELHA